Fala gurizada do canal do Bema, beleza gurizada seguinte, tamo aqui já agora pau e pau no nosso apizinho né, fazendo as últimas, vamos dizer assim, os últimos detalhes dele né, eu queria ir a Tarumã agora esse fim de semana, não vou conseguir ir, o carro não tá totalmente pronto, já tá com a embreagem colocada, ficou 10 a embreagem só agradecer lá o pessoal da Top Car Automecânica de Canoas, super indico lá pra quem quiser fazer remap, meter o carro no dinamome pra ver a potência dinamome da Servitec né, é o mais confiável que tem, enfim, qualquer coisa, diagnóstico personalizado, qualquer coisa, scanner mais top que tem é tudo com a gurizada lá, o cara mexe em tudo, mexe no nacional, tá importado, então galera, é isso aí, vamos lá, vamos fazer a troca do óleo o nosso vlog tá com 96 mil quilômetros, então vamos fazer essa troca do óleo, os manutenção tá tudo sendo feitinho assim a rigor né cara então vamos ver isso aí, vamos ver como é que fica depois, a embreagem aí ficou 10, vou pedir pra vocês aí gurizada gurizada que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, outra coisa, toca o sininho pra quando você fizer vídeo, a gente tá tentando fazer cada vez mais vídeo quando tiver vídeo pra vocês tá de olho, tá, se inscreve no canal, curte, compartilha, se interage com nós aí, valeu galera, bora ali, estamos chegando, é isso aí e aí pra quem gosta de um motor gigante, tem um V12 Mercedes e aí Junhaque, firmeza aí? tá aí até agora, vai escorrer né tá com boa? vai meu, olha a cor do óleo tira um bujãozinho ele explode né velho parece com a água tá a gente tira esse bujão, o de baixo né olha a gente fez do lado direito e depois coloca pelo lado esquerdo mais em cima né então, retira aqui pelo lado direito que eu falei fechou meu, acho que era isso né ele só tá escorrendo o que tá ali né já tá ali agora mostra o parafuso aí Junha vou colocar esse parafuso arrocha bem né Gabriel? não, não deu não muito? não, não deu quase que ele forte deu só parafuso vou ser mulher não trabalha com pressão né firmou ou já era? firmou já era, pra parar agora vamos colocar o óleo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Confesso pra vocês que de mudança eu achei o câmbio ficou mais macio ainda, não sei também se por causa da embreagem ou não, né? Troquei, acabei de chegar em casa, dei umas voltinhas com ele, dei uns giros, umas aceleradinhas e ficou top, tá ligado? O engate de marcha, tudo ficou melhor. Inclusive a ré, né? A ré não tem arranhado mais, tá bem macio o câmbio, ficou bem legal. Aconselho vocês a trocar o óleo, a coloração do óleo é quase preta, quando eu tiro o óleo, meu carro é com 96 mil quilômetros, quase preta a coloração. O outro óleo ele é bem claro, né? É quase que transparente. Então, assim, ó, eu aconselho, super aconselho fazer troca de óleo, tá? É nítido, né? A diferença do óleo novo para o óleo velho. Tá, gurizada? Aconselho vocês aí, procurar quem é aqui do sul, aqui de Canoas, ou quem passar por aqui. Aconselho vocês a fazer essa troca de óleo na Top Car Auto Mecânica. Pessoal lá especializado, sabe tudo e mais um pouco aí. Tá, galerinha? Lá, quando eu vou, eu faço, procuro fazer o que eu consigo fazer, né? Porque eu sou curioso, gosto de aprender, sou apaixonado por manutenção. Então a gente faz essas brincadeiras, essas aventuras aí, até para poder estar gravando e gerando conteúdo aí para vocês aí. Tá, gurizada? Foi esse aí o vídeo de hoje, peço para vocês se inscrever, curtir e compartilhar. É nóis, toca o sininho também. Valeu, gurizada, até a próxima.